Oi pessoal do YouTube, hoje a gente vai fazer as questões de física e química do processo seletivo da IFPR para curso técnico 2020. Mas antes eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal e curtirem e compartilharem o vídeo. A Unesco atribuiu a 2019 como o ano internacional da tabela periódica que foi organizada pelo químico russo Dmitry Mendeleev há 150 anos. A tabela periódica traz informações sobre os elementos químicos, sendo possível observar também tendências e periodicidades de várias propriedades destes, sejam químicas ou físicas. De maneira geral, por exemplo, observa-se que a densidade tende a ser mais alta para elementos localizados na parte inferior da tabela. A seguir estão apresentadas as densidades dos elementos da família dos gases nobres. Então a gente tem aí a tabelinha com os elementos, os gases nobres e a densidade de cada um em grama por litro. Com base nessas informações e sabendo que a densidade da água é um grama por centímetro cúbico a 1 atm e 0 grau celsius, analise as assertivas 1 a 3. Número 1, no ambiente a 0 grau celsius e 1 atm, a densidade do xenônio é maior que a da água. Bom pessoal, vamos ver isso aqui, né? A gente tem a densidade densidade do xenônio 5,8 e a densidade da água 1. De cara, a gente podia falar, ah, a do xenônio é maior, né? Só que tem um porém. O xenônio está em grama por litro e a água está em grama por centímetro cúbico. Então não dá para falar de cara que um é maior que o outro, porque eles estão com unidades diferentes, né? Então vamos transformar tudo em uma unidade só. Observem aqui, 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml, ok? Então 1.000 ml é 1.000 centímetro cúbico. Só que 1.000 ml equivale a 1 litro, tá? Então 1.000 centímetros cúbicos equivalem a 1 litro, ok? Então vamos ver aqui, ó. A densidade do xenônio é 5,8 gramas por litro, tá bom? Então se eu multiplicar aqui por litro em cima, eu posso cancelar esse litro com esse litro aqui. E o que é equivalente a 1 litro? 1.000 ml ou 1.000 centímetros cúbicos. Então eu vou colocar aqui, ó. 1.000 centímetros cúbicos embaixo. Então agora eu fiquei com 5,8 dividido por 1.000 gramas por centímetro cúbico. Esse 1.000 aqui é igual a 10³. O 10³ está embaixo, eu quero passar ele para cima. Então eu vou colocar um negativo aqui no 3, ele vai virar 10⁻³, tá? Então vai ficar 5,8 vezes 10⁻³ gramas por centímetro cúbico. Essa daqui é a densidade do xenônio, do gás. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, tá? O que é 5,8 vezes 10³? É só andar três casas para a esquerda. Então a gente vai ter 0,0058, ok? Isso daqui é menor que 1, tá? 1 é o da água. Então, a densidade do xenônio é menor que a densidade da água. E aqui na assertiva, ele diz que a densidade do xenônio é maior que a da água. Então tá errado, essa aqui é falsa. Vamos para 2. A1 ATM 0 graus Celsius, 250 ml de radônio, tem massa de 2,49 gramas. Pessoal, é só a gente fazer a conta inversa, né? Ele fala para a gente que o volume de 250 ml dá para a gente 2,49 gramas, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma conta de densidade. Então a densidade aqui do radônio, quanto que é? É 9,96. Eu vou pegar essa densidade, 9,96. Isso daqui é massa sobre volume, que é densidade, certo? A massa eu vou colocar 2,49. Então 9,96 igual a 2,49 dividido pelo volume. Para eu descobrir o volume, eu passo o volume para lá e passo 9,96 para cá dividindo. Então volume igual a 2,49 dividido por 9,96. Se vocês fizerem essa conta aqui, vai dar 0,25 litros, porque a densidade está em grama por litro, tá? Se você transformar isso daqui para ml, é só multiplicar por mil e ele vira 250 ml. Portanto, a nossa assertiva 2 é verdadeira. Agora vamos ver a 3. Bom, pessoal, aqui a gente tem as densidades do gás argônio e do gás criptônio, tá? Então eu vou fazer aqui mesmo nessa tela. A gente tem a densidade de 1,78 do gás argônio e ele fala em 0,3 gramas. Vamos ver o volume que dá isso. Então a gente passa o volume para cá e o 1,78 dividindo. Então fica VA igual a 0,3 dividido por 1,78. Isso daqui vai dar aproximadamente 0,169 litros, ok? Agora vamos ver do criptônio. Do criptônio vai ser 3,7 igual a 0,6, que é a massa dele, dividido pelo volume do criptônio. É importante que ele fale aqui que é um êmbolo móvel, tá? Isso significa que o cilindro vai se adaptar ao volume e vai manter a pressão do gás lá dentro, tá bom? Isso é importante. Então o volume do criptônio passa para cá, 3,7 passa dividindo e a gente faz a conta. Então V do criptônio igual a 0,6 dividido por 3,7. Isso daqui vai dar aproximadamente 0,162 litros. Ele fala que o argônio ocuparia maior volume que o criptônio, portanto é verdadeiro. Logo, a nossa resposta é 2 e 3, letra D. O ouro, a prata e a platina são os metais preciosos mais populares do mundo. O mais valioso, entretanto, é o ródio, usado principalmente nos catalisadores automotivos para diminuir as emissões de gases tóxicos na indústria eletrônica, em equipamentos ópticos, etc. Na Rússia, o ródio é um subproduto da mineração do níquel. A respeito do texto, assinale a alternativa correta. Bom, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui nas alternativas, então, né? Ele fala na A que o ródio é produzido do níquel. Não! A gente não usa o níquel para produzir ródio. Ele fala que o ródio é um subproduto da mineração do níquel, tá bom? Então, o níquel não produz ródio. Por isso que a letra A é falsa. Olhando agora para a letra B, ele diz o seguinte, na ordem que são citados no texto, os símbolos químicos dos elementos seriam A, U, A, G, P, T, R, N e N, I. Pessoal, não tem tabela periódica na prova, né? Então, talvez vocês saibam alguns e alguns vocês ficariam em dúvida. Então, vamos olhar as outras alternativas e depois a gente volta nessa. O ródio é um subproduto dos metais preciosos mais populares do mundo. Pessoal, não foi isso que ele falou no texto, certo? Ele falou que o ródio é um subproduto da mineração do níquel. Não tem nada a ver com o ouro, a prata e a platina, ok? Então, a C também é falsa. D, o ouro, a prata e a platina são os metais preciosos mais caros do mundo. Não também, né? Ele falou que são os metais preciosos mais populares do mundo. Ele não falou nada de caro, ok? Então, também é falsa. Por exclusão, a gente saberia que é a letra B, ok? Mas, de qualquer forma, realmente, os símbolos dos elementos químicos, né? Do ouro, é AU, da prata, AG, da platina, PT, do ródio, RH e do níquel, NI, ok? É só dar uma olhadinha em alguma tabela periódica aí na internet que vocês vão encontrar. Então, 38, letra B. Astronomia é das ciências mais antigas, que estuda corpos celestes como estrelas, planetas e demais astros no universo. Culturas antigas deixaram registrados seus conhecimentos sobre a sua forma de ver o universo. Muitos cientistas e astrônomos criaram modelos para explicar os movimentos de planetas, cometas, etc. Em relação aos modelos elaborados ao longo da história, podemos afirmar que... Bom, pessoal, essa questão aqui é um pouquinho de história da física, né? História da astronomia. Então, a gente tem aqui na letra A, Ptolomeu desenvolveu o modelo heliocêntrico. Pessoal, Ptolomeu desenvolveu o modelo geocêntrico, tá bom? Que admitia que a Terra era o centro, tá? Não o heliocêntrico. Na letra B, Kepler desenvolveu o modelo de órbita circular. Não, pessoal, ele desenvolveu o modelo de órbita elíptica, tá bom? Copérnico, na letra C, desenvolveu o modelo heliocêntrico. Perfeito, ok. É verdade, ele que desenvolveu o modelo em que o Sol está no centro e os planetas giram em torno do Sol, ok? Galileu desenvolveu o modelo geocêntrico. Não, pessoal, na verdade, Galileu não desenvolveu nenhum modelo, tá? Ele foi, principalmente, o criador do telescópio, ok? Muito bem, então a nossa resposta aqui é letra C. Segundo o princípio de Lavoisier, a energia não pode ser criada do nada, nem pode ser destruída. A única possibilidade que existe é a transformação de uma forma de energia em outra. Podemos ter diversas formas de energia, como, por exemplo, energia mecânica, energia térmica, energia solar, energia nuclear, energia elétrica, etc. Marque a alternativa que apresenta as unidades utilizadas para expressar a grandeza e energia. Bom, pessoal, aqui a gente pode ir indo por eliminação também, tá? Então, olha aqui, na letra B a gente tem Newton e quilômetro. A gente sabe muito bem que Newton é força e quilômetro é distância. Portanto, a letra B está cancelada. Na letra D a gente já tem Newton também, então a letra D também não pode ser, porque Newton é unidade de força, tá bom? Agora, vamos dar uma olhadinha para a letra A e para a letra C, ok? A gente tem joule, que é energia, ok? Caloria também é energia. Então, na letra A a gente tem duas que, com certeza, são medidas de energia, tá bom? Na letra C tem caloria, ok? Medida de energia. Agora, a gente vem para o quilowatt-hora, quilowatt-vatt. Bom, vamos ver primeiro aqui. O que é watt? Watt é unidade de medida de potência, ok? Potência. O que é potência? Energia dividido por tempo, ok? A unidade de medida de potência é o watt. Quilowatt é só porque multiplicou por mil, então ficou quilo, quilowatt, tá bom? Mas é a mesma unidade, é watt também, só que ele tem uma desinência aqui, que significa que é mil, tá bom? Muito bem, então, quilowatt não é unidade de energia, portanto, a letra C também não pode ser, tá? Agora, só sobrou para a gente a letra A, né? Mas o que é quilowatt-hora? Quilowatt-hora é medida de energia? Vamos ver. Então, a gente tem potência, que é watt, ou quilowatt, como a gente já viu, energia, joule. E tempo? Bom, tempo pode ser segundo, pode ser minuto, pode ser hora. Vamos pôr hora, vamos ver o que dá. Então, aqui, vamos isolar o joule, tá bom? Então, para isolar o joule, a gente passa o H multiplicando e a gente vai ficar com exatamente o quilowatt-hora, tá bom? Então, quilowatt-hora também é medida de energia, tá? Então, a nossa resposta aqui é letra A. Eu espero que vocês tenham gostado das resoluções. Peço, novamente, que se inscrevam no nosso canal, curtam e compartilhem o vídeo. Bons estudos e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho